E finalmente eu consegui pilotar o carro do Fortnite, olha isso! Faltando pouco tempo pro lançamento dos carros no Fortnite, finalmente foi vazado por hackers tudo que vai tá chegando muito em breve. E quando eu falo tudo, eu tô falando literalmente de como que vai ser os carros, quais carros vão ser e como que você vai conseguir pilotar o carro no Fortnite. E o vídeo de hoje não é só uma teoria, e sim um vazamento junto com um glitch. Oxi, mas como assim glitch? Como assim o quê? O que você tá fazendo em cima da placa? Tá, é, como assim um glitch? É porque a gente tem como sim pilotar carros do Fortnite, hoje no Fortnite. E se você tá duvidando, eu vou te mostrar hoje nesse vídeo daqui, como que você mesmo, Theo, você consegue pilotar carros no Fortnite. Só que antes de eu te mostrar como que você consegue pilotar, você precisa entender quais são os carros que a gente vai conseguir pilotar e o que que eles vão fazer no Fortnite. Por quê? Olha só isso aqui, Theo, a gente tem muitos carros aqui nessa localização que é a toca do gato. Porém, a gente tem um trailer, e esse trailer daqui, ele não vai ser pilotável. É verdade! E além disso, a gente vai ter que sim colocar combustível dentro do nosso veículo. E isso já não vai ser somente pros carros, e sim pra todos os veículos do Fortnite. E dá só uma olhada aqui nesse caminhão aqui, Theo. Esse caminhão, ele vai ser um novo veículo. Mas antes de eu te explicar o que que ele vai fazer, como que ele vai funcionar, eu preciso te mostrar um carro que tem aqui, ó. Olha esse carro daqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Qual, 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 qual? O nome desse carro daqui vai ser Wallet Small, que é basicamente carro pequeno. Ah, mas dá pra quanta pessoa que tem aqui? Dá pra duas pessoas, Theo. Esse carro daqui vai dar pra duas pessoas somente, até porque a gente só tem duas portas. Será que ele vai correr mais intenso? Pode ser que ele corra mais. Porém, já foi vazado também todas as informações sobre esse carro daqui. E claro, esse carro daqui, ele é uma versão do próprio Wallet Small. O Wallet Small, ele é o carro que tá lá em fontes salgadas. Aquele carro que fica bem no meio de fontes salgadas. E esse carro, ele vai ter um tanque de 100 de capacidade de combustível, e ele vai ter uma vida de 800. Ou seja, o carro, ele vai parar de funcionar quando chegar na vida a zero, ou então chegar no combustível a zero. E aí que entra o primeiro ponto. Quando o combustível chega a zero, o carro, ele para de funcionar. Porém, ele não quebrou. Então, isso tá meio... É que eu tô ansioso. Ah, tá. O carro, ele vai chegar a zero no combustível, e ele vai poder sim voltar a usar o carro. Porém, ele vai precisar de duas coisas. A primeira coisa seria um tanque de combustível. Esse daqui, ó, em um posto, tem vários postos espalhados pelo Fortnite, e você consegue usar esses postos junto com esses carros. Vai, Tenso, mas se acabar com as ilhas no meio da estrada, como é que eu vou vir pra cá? Exatamente! Você vai vir pra cá utilizando esse segundo carro daqui. Porque esse carro aqui, ele vai ter uma coisa aqui atrás, que vai ser capaz de trazer outros veículos. E não apenas esse carro, mas esse caminhão daqui, como você pode ver, ele tem um tamanho muito grande. E esse tamanho aqui é suficiente pra poder carregar um ou dois carros. E olha isso, é o tamanho exato aqui, ó. Um carro, o segundo carro aqui. Ou seja, com o caminhão, você consegue levar até mesmo dois carros, sendo assim... Intenso, intenso. Três veículos, oito. Será que a vida dos outros carros vão ser maiores? Por exemplo, aquele caminhão ali, ele parece que tem muito mais vida, ser muito mais resistente que aquele carrinho ali atrás. Esse caminhão daqui, ele vai ser uma coisa completamente inédita e muito maneira. Mas eu vou te falar sobre esse caminhão. Pera aí, olha esse carro daqui, Tel. Esse carro daqui, ele vai ser uma segunda versão do Volusmo. Mas a gente ainda tem a versão média do carro, a versão Miriam. A versão Miriam é essa daqui, Tel. Esse carro daqui é um carro esporte. Ele vai ter lugar pra quatro pessoas e não apenas isso. Ele vai ser um pouquinho mais lento do que aquele carro daqui. Esse carro pequenininho. Mas ele vai ter capacidade de quatro pessoas. Vai ter a vida também de oitocentos. E vai ter um tanque de combustível, provavelmente, de quinhentos, Tel. Caraca, mas então ele vai, tipo, durar muito mais? Não. Na verdade, ele vai durar menos. Ué, por quê? Porque ele tem um tanque de combustível menor. Mas ele tem a vida maior. Entendeu as especificações do carro? Quanto menor o carro, maior o tanque de combustível e menor a vida. Quanto maior o carro, menor o tanque de combustível e maior a vida. Ô, e tem esse carro aqui pra ser meio diferente. Será que ele vai ser customizado? Exatamente. Ele vai poder ser, sim, customizável. E a prova disso tá exatamente aqui. Hoje eu tô colocando agora os posters que já foram vazados. Que inclusive tem aqui, ó. Eu vou mostrar pra você o poster daqui a pouquinho. Mas ele tá bem aqui também. E olha só esse caminhão daqui completamente diferenciado, Tel. Olha isso. Esse caminhão daqui, ele pode ser um caminhão onde vai ser de suporte. Onde você consegue pilotar e consegue até mesmo resgatar os seus veículos que estão completamente destruídos. E, Tel, esse caminhão daqui, ele tem uma especificação completamente diferente de todas as outras. Eu já vou te explicar que caminhão é esse e como que ele funciona. Mas antes, aperta no like aqui no canal Intenso. Se inscreve no canal. Porque é o seu like e a sua inscrição que ajuda a gente a estar trazendo conteúdo cada vez mais legal aqui pra você. Então, muito obrigado você que já deixou o like. E muito obrigado você que utiliza o código Intenso na loja de Fortnite todo dia. E aproveita e comenta aqui embaixo nesse vídeo qual o seu nick do Fortnite e qual a plataforma que você joga. Porque eu vou estar selecionando todo dia pessoas que são inscritos aqui no YouTube pra estar ganhando mais que no Fortnite. E isso tudo completamente de graça. Então, muito obrigado mesmo você que é inscrito aqui no canal Intenso. E você que já deixou o like. E, claro, você que utiliza o código Intenso. E esse caminhão daqui, Theo, ele vai ser completamente diferente. Ou ele pode ser até mesmo um caminhão de suporte. Onde você só vai conseguir chamar ele e usar ele quando ele estiver completamente parado, Theo. Quando esse vídeo chegar em 30 mil likes, eu faço um vídeo exclusivo junto com você pra gente mostrar esse segredo aqui do caminhão, mano. Esse aqui é completamente diferente de todos. Olha isso. Ele tem até o mesmo ímã. Intenso, imagina a gente trolar todo mundo com isso. Exatamente. A intenção é pilotar logo agora. Daqui a pouco, Theo, primeiro você precisa entender como que vai ser o carro, Theo. Olha só isso aqui. A gente tem esse carro daqui que ele vai ser customizável. E, a partir de agora, a gente vai chegar em outros veículos. Chegando até mesmo aqui, ó. Nesse carro daqui. E, como você sabe, todo veículo tem um boost. E não vai ser diferente com os carros. Os carros também vão ter um boost. E esse boost do carro, ele vai consumir gasolina. E a cada boost que você der, vai consumir 5 de gasolina. Só que o caminhão, ele vai consumir 10 de gasolina. E, claro, ele vai ter um tanque de combustível muito maior. Só que, Theo, imagina se você tá batalhando com alguém no Fortnite. E aí, do nada, você acerta uma bala no tanque de combustível. O que você acha que acontece? Eu acho que explode, né? Errado! O tanque de gasolina vai explodir. Isso mesmo, galera. Por que vai explodir? Porque o tanque de gasolina, ele é completamente inflamável. E não vai ser diferente com isso daqui. Olha isso aqui. Olha o que acontece quando a gente atira aqui no tanque de gasolina. Isso acontece, Theo. Então, você não pode acertar o tanque de gasolina no Fortnite. Não, não, não! Não, quebra o caminhão! Não! Não! Ó, maçã! E exatamente aqui, dá só uma olhada em como que aquele carro lá, aquele carro cinza que tava lá no posto de gasolina, ele vai ser customizável e ele vai poder levar outros veículos, inclusive o próprio barco. Mano, imagina você tá no Fortnite e aí você pega um carro, foge da safe, alguém vai destruindo seu carro e aí chega perto de um rio, você sai do carro, seu carro explode, você entra no barco e, BOOM, você ganha a partida. Seria muito legal e parece muito 07, mas seria muito legal. Vem aqui, olha isso aqui, ó. O quê? Olha o tamanho desse barco que ele tá levando. O que é isso? Olha só, olha ali também o caminhão! Olha só como que o caminhão vai poder levar os outros carros, exatamente assim. Ó, se bem que esse carro daqui, ele tá meio mal posicionado, mas se posicionar melhor, ele consegue levar até mesmo dois veículos aqui em cima. E não apenas dois veículos, mas também pode levar até mesmo mais. Porque há muito tempo atrás, a gente já tinha um caminhão exatamente igual a esse, porém, de duas alturas. Você lembra disso, Teo? Lá no capítulo 1? Exatamente. Imagina se isso volta e se a gente consegue levar até mesmo quatro ou cinco ou seis carros dentro do Fortnite só com um caminhão. Mano, seria muito incrível. Intenso, 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 intenso. Entra ali dentro rapidinho. Entra ali fora é difícil. Eita! Olha isso! Whiplash, olha só como que vai ser um dos carros. Existem muitos carros que ainda não foram revelados, porém, a grande maioria já foi vazado por hackers. Inclusive, esses vazamentos eu peguei lá da comunidade do Sparko, o link da comunidade do Sparko tá aqui na descrição pra você fazer parte. E descobri tudo, primeiro que todo mundo. Meu amigo, olha isso! Olha a customização, olha que mirado! Na moral intenso, alguém, isso aqui merece muito o seu like e a sua inscrição aqui no canal intenso pra você ficar por dentro de todas as novidades, primeiro que todo mundo. Porque aqui no canal intenso a gente fala das principais teorias, novidades e vazamentos. E você apertando o like, se inscrevendo no canal, você vai ajudar demais o canal a continuar trazendo conteúdo cada vez mais legal. E é o seu like que motiva a gente a estar trazendo conteúdo cada vez mais legal aqui no canal. Então, muito obrigado mesmo a você que já deixou o like e muito obrigado a você que utiliza o código intenso. Porque isso ajuda demais a estar continuando trazendo vídeos cada vez mais legais também. Aí, aproveita e comenta aqui embaixo no comentário desse vídeo qual o seu like do Fortnite e a plataforma que você joga. Porque todo dia eu seleciono várias pessoas diferentes que são inscritas aqui no canal intenso pra ganhar skin completamente de graça. Basta você ser inscrito e deixar o like aqui nesse vídeo. E olha só aqui também mais um pôster. Esse pôster aqui é o prevalente. É o nome desse carro daqui. Que é igualzinho aquele carro vermelho que a gente viu lá em cima. E muito maneiro. Que parece que tem uma cidade completamente modificada por trás. É, se tá tudo bem aí então? Eu não vi nada. O cara... O negócio deu um pulo sozinho. Olha aqui, tem esse outro pôster. Tem outro pôster. O quê? Venha para a sombra. Ah, mas a batalha não acabou já? Hum, hum. Exatamente. A batalha ainda não acabou. E qual o seu lado? Espectro ou sombra? Escreve nos comentários porque o Midas tá voltando sim. E você vai ser o primeiro a ver tudo isso aqui no canal intenso e no canal do Theo. Que o link do canal dele tá aqui na descrição. E olha só aqui agora, Theo. Olha só todos os carros que a gente vai conseguir pilotar até então, mano. Tem aqui o primeiro carro que é esse volatilmão aqui. Tem o segundo que é o caminhão. Tem o terceiro que é esse daqui. E tem o quarto que é esse esporte daqui, mano. São quatro carros principais, mas óbvio, a gente vai ter muitos outros carros. E olha isso. Tem como pilotar. Dá pra pilotar, Theo. Será que a gente vai pilotar? Vamos, vamos, vamos. Hum, não sei. Será que a gente pilota, Theo? Vamos. Só vamos pilotar se esse vídeo aqui tiver 50 mil likes. Até porque os carros lançam amanhã e eu não tô pensando em ser banido. Hum, eu também não. E olha a mano. Theo, 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 vamos pilotar, Theo. Olha só o interior do carro, mano. É perfeito. Ó, você vai de carro vermelho? Qual que você vai escolher? Vou pegar o vermelho aqui. Uh, uh, uh. Olha aqui, olha aqui, rapidão. Antes de entrar, vem aqui. Olha isso. Tem como a gente vê dentro do interior do carro, mano. Que irado. Olha só o interior do caminhão. Que épico. Ó, eu piloto o caminhão. Eu piloto o caminhão. Ah, vou pegar esse azul aqui. Calma. Pera aí, olha isso. Nossa, o azul tá todo customizado. Ele tá todo dourado. Que irado, Theo. Dá pra ver perfeito dentro do carro. Mas agora eu quero pilotar esse carro, Theo. Vamos. Bora. Três, dois... Ô, você vai pegar esse? Eu vou pegar o caminhão, então. Eu vou pegar esse aqui. Vai. Três, dois, um... Agora!